Eu sempre indico o Google Acadêmico como a principal ferramenta no primeiro processo de pesquisa. Para quem está fazendo levantamento bibliográfico, aquela fase mais inicial, onde você quer saber tudo que tem sobre determinado assunto, eu acho que o Google Acadêmico é a melhor ferramenta. Eu sei que algumas pessoas ainda são muito reticentes em relação à ferramenta, talvez até por um certo preconceito ou não saber exatamente como ela funciona nos bastidores, mas eu acho que a minha recomendação ainda se mantém. Claro que no nosso caso da UFRJ, é sempre importante lembrar que o ideal é fazer o acesso pelo proxy via intranet, porque uma vez logado lá no proxy da UFRJ, mesmo fazendo a pesquisa no Google Acadêmico em paralelo, o Google vai mostrar os resultados e aí ele vai indicar já quais artigos que a gente tem acesso na íntegra mediante o reconhecimento do proxy. fica mais fácil da gente pesquisar no Google Acadêmico e aí já vê os resultados dos PDFs que a gente tem acesso conseguido pelo FRJ. Eu vou mostrar aqui algumas funcionalidades da ferramenta. Não sei se todo mundo conhece. É engraçado ainda ver até hoje algumas pessoas que não conhecem o Google Acadêmico. Ele é uma versão específica do Google só para buscas de artigos científicos, de produtos acadêmicos, então está aqui, tem essa interface que é parecida com o Google tradicional, mas que ela é específica para itens acadêmicos científicos. Aqui, claro, você pode fazer uma busca aberta, a gente pode usar algum exemplo qualquer aqui, ou alguma coisa que esteja em voga, e os resultados vão ser sempre muito amplos, muito extensos. Aqui, por exemplo, deu 178 mil resultados. Claro que ninguém vai navegar aí esses 178 mil, ou mesmo quem esteja trabalhando com alguma ferramenta para fazer um refino, ou algum rastreio desses resultados, é muita coisa para processar. Eu também não vou entrar muito nos detalhes muito específicos do funcionamento da ferramenta, eu quero só mostrar algumas macetes, algumas coisas que eu gosto, eu gosto sempre de mostrar para os alunos. Quando eu vou dar um treinamento especialmente para o pessoal da graduação, tem uma ansiedade em relação a não, os alunos não encontram determinados materiais para usar de base para os seus textos. Então, é muito comum o aluno chegar e dizer, ah, eu não consegui encontrar nada, fiz as minhas pesquisas e não encontrei nada. E aí, eu explico que ele precisa refinar, melhorar um pouco os termos de busca para fazer a busca no Google acadêmico, enfim. E aí, a pessoa, de repente, cai aqui, então, digamos, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o coronavírus e não tem muita coisa específica sobre o que eu estou precisando. E aí, o cara já faz uma pesquisa que cai nessa página, que nesse caso específico aqui tem quase 200 mil resultados, que é uma coisa absurda, e eu sempre mostro esse modelo, que é esse modelo padrão aqui dos resultados do Google, que eles chamam de snippet. Vai ter sempre esse título, aqui as informações dos autores, o nome da revista, o nome de publicação e a sinopse, o abstract, o resumo. E aqui tem esse número de citação dos artigos. Normalmente, o Google coloca um ranking, os artigos que aparecem em cima são normalmente os mais citados. E aqui você consegue ver quem são as pessoas que citaram esse artigo aqui indicado. Nesse caso aqui, a gente está partindo de um único artigo, que foi citado por 408 pessoas, ou outros, 400 e outros trabalhos ou artigos. Se eu clicar aqui, ele vai me dar os 408 que mencionaram aquele anterior. Ou seja, é muito comum, então, o aluno sair de uma perspectiva que ele tem pouca coisa para trabalhar, já para um panorama completamente inverso, que agora ele tem um absurdo de documentos para poder processar. Não vai conseguir ler tudo. Então, ele sai de uma realidade que ele não tem nada para uma realidade que agora ele tem muita coisa para ter que ler, e estudar e processar. Então, esses links aqui que aparecem no snippet, esse citado por, ele já ajuda muito, porque você, de repente, ah, eu me interessei por esse artigo, mesmo pela própria sinopse, ah, eu achei ele ali relevante, interessante para a minha pesquisa. As pessoas que citaram, provavelmente também, mesmo que seja um artigo controverso e as pessoas estão debatendo ele, contrariando, mas, pelo menos, ali você tem uma gama de pessoas que, provavelmente, estão na mesma linha, na mesma linha de trabalho, na mesma linha de pensamento em relação à pesquisa desse tema. Então, isso aqui, eu acho que ajuda muito em relação a ampliar as possibilidades de levantamento bibliográfico, para saber o que as pessoas estão escrevendo sobre um determinado tema. Aqui, como eu falei, se você está logado, você, normalmente, vai ver esses links aqui, HTML são links, endereços que levam para os artigos em PDF ou HTML já na íntegra. Nesse caso aqui, como são artigos, eu estou pesquisando por um tempo muito recente e que tem uma proposta de acesso aberto maior, a maioria dos artigos está na íntegra. Se eu clicar aqui, nesse link, ele vai me levar para a página onde o artigo foi originalmente publicado e lá eu vou ter as informações do site da editora. Aqui, no caso, da JAMA, que é uma editora reconhecida da área de saúde, enfim. E aqui, eu tenho um link para o HTML que seria o texto integral. Podia ser um PDF. Aqui, eu tenho as duas coisas, tanto o HTML como o PDF. E aí, vocês vão ter esse trabalhinho de ter que navegar para encontrar a versão integral que a gente sempre quer. Eu quero ler o texto todo, eu não quero escrever só uma sinopse abstrata ou aquela página que diz que eu tenho que pagar para acessar. Eu quero ler o artigo na íntegra. Então, fiquem sempre atentos a esses links que vão aparecer aqui nessa barra da direita, na lateral, porque ele indica o que está disponível ou não. Pode ser que apareça alguma coisa ou outra que não tenha essa indicação. E aí, nesse caso, vocês podem entrar em contato com o pessoal da biblioteca, porque, de qualquer forma, você já tem todas as informações aqui. É esse caso aqui, por exemplo. Eu tenho o título do artigo, o autor, a revista que foi publicada, o ano, tudo que eu preciso para passar para o bibliotecário a tarefa de fazer uma busca mais profunda, está aqui. Eu falo sempre para as pessoas, olha, se empacou, manda para mim, manda por e-mail a referência que eu faço a busca lá na biblioteca, com mais calma, entrando em contato com outras bibliotecas, enfim. Vocês podem fazer isso também, caso seja um exemplo desse, que você não conseguiu o artigo na íntegra. Mas, como eu estou tentando traduzir um pouco dessa interface, o Google já indica isso. Quando tem um PDF, ele indica que tem um PDF, se está um PDF na íntegra, já está aqui o link. A gente só tem que aprender um pouco a interpretar essas informações. Tem uma coisa legal também que eu gosto sempre de ver, são essas versões aqui. Às vezes tem um artigo que não está disponível no site da editora, mas o Google dá algumas outras versões e às vezes, nem sempre, mas às vezes a gente pode ter um link para o repositório da universidade a qual o autor está afiliado. E pode ter uma versão aberta. E aí é sempre bom dar uma olhada nessas versões. Pode ser que um texto também tenha passado por alguma revisão no processo de revisão por pares, que ele pode ter uma errata, algum anexo diferente do que apareceu numa versão anterior, posterior, enfim. E aí vocês conseguem ver essas versões aqui pelo que o Google indica. Outra coisa legal, essas aspas aqui, é uma maneira de você pegar a situação rápida. Em algum vídeo anterior, eu falei de um método de você usar esses gerenciadores de referência para pegar essas referências que a gente usa aquela norma da BNT 6023 para produzir aquela lista de referências no final da monografia, da tese, que é uma coisa meio chata de fazer. Aqui o Google também adianta isso. Ele dá algumas formas de você pegar essa referência de maneira mais simples e você pode copiar e colar no trabalho. Só fiquem atentos porque aqui ele dá uns padrões de referência, que são os padrões americanos, internacionais, que no Brasil, eu falei, a gente usa aqui a versão da BNT. Então, fiquem sempre atentos que, claro, pode ter um curso ou outro no departamento pessoal da área de saúde que, de repente, usa esses estilos, essas normas da Biblioteca Canadá, Internacional de Medicina dos Estados Unidos ou da Universidade de Harvard, mas isso é muito específico de cada curso. No nosso caso, a gente usa BNT. Então, isso aqui serve só como uma fase inicial. Ajuda um pouco, mas depois vocês têm que editar isso aqui ou confirmar. Mas é legal porque eu acho que facilita um pouco. Essas aspas facilitam esse processo de ter que guardar essas referências. Outra coisa legal é que, assim, eu estou logado aqui no Google com a minha conta. Então, vocês vão ter uma conta pessoal. Todo mundo que tem uma conta no Google ou um Gmail vai ter uma conta do Google Escola associada à sua conta pessoal. Aqui, está vendo as estrelinhas? Eu posso clicar na estrelinha e ela entra no meu favoritos. Eu, aqui, nessa barra aqui, eu consigo visualizar, eles chamam de minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca dos meus favoritos. Toda vez que eu clicar numa estrelinha lá, naqueles resultados de busca, ele joga esse artigo para cá, essa informação do artigo para cá. E aqui, eu tenho toda a listagem daquilo que eu guardei como estrelinha. E eu posso fazer ainda uma organização em pastas. Então, aqui, por exemplo, eu quero guardar... Eu estou fazendo aqui uma pesquisa sobre solos. Então, eu posso pegar aqui esses dois artigos recentes, criar uma etiqueta. Vou criar uma nova etiqueta e vou botar solos. E aí, agora, eu vou ter aqui na minha biblioteca uma pasta organizada só com esses artigos que eu já fiz no levantamento prévio. E aí, claro, os artigos propriamente não estão aqui. Os PDFs não estão aqui. Isso aqui é só uma indicação das leituras que eu fiz, assim, no processo inicial. Fiz o levantamento e estão aqui as informações dos textos. Os textos, propriamente, estão lá no site das editores, mas a organização das informações estão aqui. E aí, eu estou fazendo isso tudo dentro do próprio Google Acadêmico. Claro que nessa barra aqui, tem várias outras coisas que eu posso usar como recurso. Tem uma que é legal, porque aqui, por exemplo, artigos. Eu posso fazer uma busca por tema, como eu fiz a solos, coronavírus. Eu posso fazer busca por pesquisadores. Então, eu vou botar aqui a Silva. ele vai me dar, de repente, alguns autores. Perfeitos do Silva. Me deu aqui um ou outro Silva. Eu posso fazer pesquisa por autor. Então, aqui tem diferentes pessoas. Aqui a quantidade de vezes que elas foram citadas. Às vezes aparece a filiação aqui. Professor da Unesp, professor da USP, da Unesp, enfim. Então, eu consigo também fazer essa busca por pessoas. E aí, vocês podem construir também o perfil individual de vocês. É uma coisa importante. Mesmo quem esteja começando na carreira acadêmica, ou mesmo quem não vá seguir carreira acadêmica, eu acho legal criar esse perfil no Google Acadêmico, porque ele mostra toda a sua produção ali. Aqui, por exemplo, tem um modelo legal do Atanabe, que é um dos professores da COP. É o Edson Atanabe. Eu acho que é legal porque tem bem organizadinho aqui toda a produção dele. Então, aqui eu tenho um perfil individual do pesquisador. Tem todos os artigos que ele publicou recentemente organizados aqui num ranking de citação. Os artigos demais citados. Aqui as métricas de citação que ele recebeu ao longo dos últimos anos. Os coautores. Tudo aqui. E aí, está vendo? Quase tudo é um link. Então, aquela coisa que eu falei. Digamos que eu tenha me interessado por esse artigo. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para o artigo. Se eu clicar nesse 438, vai mostrar todos os 438 que citaram esse artigo inicial. Então, eu estou sempre trabalhando numa escala meio que exponencial aqui. Estou partindo de um artigo para muitos e muitos. E assim por diante. Depois tem que processar isso de alguma forma. Aqui, a filiação dele é ótima. Isso aqui é legal também. Esse follow, o que significa? Se eu clicar aqui no follow, toda vez que o Atanabe publicar alguma coisa que o Google indexar, incorporar isso à sua base de dados, eu recebo uma notificação no meu e-mail dizendo, olha, o Atanabe, esse pesquisador específico que eu estou decidindo seguir, toda vez que ele publicar uma coisa nova, eu recebo no meu e-mail uma notificação. E vocês podem fazer isso para os pesquisadores que se julgam, que vocês identificarem como sendo a mais importante para a área de pesquisa de vocês e para o tema. Façam uma pesquisa para saber se tem o perfil da pessoa, do pesquisador, e aí vocês podem seguir para toda vez que tiver uma coisa nova, vocês vão receber uma indicação, se sai um artigo novo ou se sai uma citação relacionada a um artigo dele, enfim, como está aqui, as possibilidades de check aqui. E aí, isso vai entrar tudo numa parte de alertas, que o Google Academia tem esse alerta. Eu sempre indico também para os alunos, isso aqui é uma maneira fácil de você conseguir acompanhar tudo que está acontecendo de novidade na área, seja através das pesquisas dos pesquisadores individuais ou de um tema. Você pode fazer um alerta que eu entrei aqui na barra, tem a parte de alertas. Eu posso criar um alerta sobre um tema, um tema, por exemplo, qualquer coisa, sei lá, blockchain. Toda vez que o Google indexar na sua base acadêmica, especificamente acadêmica, algum artigo, algum trabalho, alguma monografia, uma tese que contém esse conjunto de caracteres, independente de qual seja, eu recebo uma notificação no meu e-mail dos artigos. E aí a melhor maneira de você conseguir se manter atualizado é uma forma é essa. Ah, eu quero saber tudo o que está saindo sobre coronavírus, é um tema muito novo e emergente. Toda vez que o Google indexar um artigo novo de coronavírus, você vai receber uma notificação por e-mail. E você gerencia isso tudo aqui no Google Academia. Essa parte de métricas aqui é importante também porque é uma dúvida comum dos alunos de... Eu não sei quais são as principais revistas da minha área. Como que eu começo a pesquisar por uma área? Nos treinamentos, eu explico a questão do fator de impacto, do web qualies, os rankings internacionais e nacionais que a gente usa como padrão de quais são as melhores revistas. O Google tem um índice próprio dele que ele chama desse H5, que aí ele faz uma tabela, um levantamento através da quantidade de citações para determinar a importância das revistas. Então, aqui eu tenho as principais revistas do mundo, que são aquelas principais, as maiores, Nature, Science. E aqui eu tenho as categorias. Então, por exemplo, quem é da área de, sei lá, engenharia, você pode selecionar quais são as principais revistas nas áreas das grandes engenharias. E aqui eu tenho as subcategorias. Então, as subcategorias das engenharias que são muitas, eu posso refinar. Digamos que eu esteja trabalhando com tecnologia de, sei lá, de alimentos, engenharia de alimentos. Aí ele vai me dar as revistas conforme os critérios do Google, que são as principais dentro dessa subcategoria de tecnologia de alimentos, engenharia de alimentos. Aí, como eu falei, claro que as revistas propriamente não estão aqui, é só uma indicação. Mas se você navegar por esses links, ele vai me dar, no caso dessa aqui, Food Chemistry. Quais foram os artigos mais citados nesses últimos anos de dentro da Food Chemistry? E aí, claro, se eu identificar, essa é uma revista que tem sempre publicação importante para a minha área. Você consegue aqui navegar e saber quais são, dentro dessa revista, quais são os artigos mais importantes nos últimos anos. Então, assim, esses são muito ótimos de usar, porque eu acho que facilita muito nessa etapa inicial de busca, porque normalmente a gente fica com uma ansiedade de que não encontrei muita coisa. E aqui você começa a achar coisas variadas e muito. Deixa eu ver aqui, fazer uma busca bem aberta aqui, Brasil. É isso, assim, não tem muita dificuldade. Eu acho que a vantagem é que é muito fácil, essa interface é muito fácil de usar, muito intuitiva. Aqui você tem essas possibilidades de refino que são muito padronizadas também. Todas as bases de dados têm esses refinos. Então, eu quero saber que, por exemplo, Brasil, não sei, queimadas, Amazônia. Mas eu quero só as queimadas recentes. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui só de 2019 para cá. Aí eu estou fazendo aqui um refino e aí os resultados diminuíram consideravelmente porque eu estou pegando só os artigos que foram indicados aqui no último ano. Então, aqui está o artigo, aqui é o ano, indicado, os autores, a revista. pode ser até que seja um relatório, alguma coisa. Se eu clicar aqui, ele vai me levar lá para o site onde esse artigo foi publicado originalmente. Já me deu a chance de baixar o PDF, aqui me deu o PDF lá já de cara. Bom, então é isso. Tem várias macetes e coisinhas aqui para fazer que vocês podem explorar, mas eu acho que o basicão é esse. Para uma primeira etapa de pesquisa, eu recomendo usar sempre o Google Acadêmico e lembrando que o ideal é vocês da UFRJ façam primeiro o login lá no Proxy e depois continuem fazendo a busca normalmente no Google Acadêmico. Se acontecer de vocês precisarem de um artigo texto completo, integral, que não esteja aparecendo no Google, mas pelo menos vocês têm as informações ali e aí vocês podem fazer uma prova dos nove ou vocês podem pegar essas informações, ah, eu tenho o nome da revista, o nome do autor, o volume, o fascículo. Vocês podem entrar no Portal Capes, fazer a busca pela revista para saber se o Portal Capes tem aquela revista, porque pode ser que às vezes o Google não mostre, mas a gente tem acesso a essa mesma revista lá no Portal Capes porque a gente tem acesso via a proxy da UFRJ. Pode ser que tenha lá. Se não tiver nessas duas vias, aí o que vocês fazem? Pega a referência e manda para o bibliotecário, manda para mim, manda para o meio da biblioteca, biblioteca, arroba, sct.frj.br que a gente vai procurar dentro dos nossos meios. A gente tem outros meios de conseguir esses artigos. Mas eu acho que, de novo, reforçando, como primeira etapa de busca, usem sempre o acadêmico. Eu acho que é a maneira mais fácil e mais ampla de vocês conseguirem conseguir algumas coisas nessa fase inicial de pesquisa. Depois, claro, vocês podem, de repente, preferir ou até mais indicado fazer as buscas nas bases específicas das áreas de vocês. No caso das engenharias, a gente usa muito a Compendex, a Engineering Village. Eu posso explicar isso num outro momento ou fazer alguma... Posso mostrar um vídeo para vocês sobre isso. Mas aqui seria a primeira etapa. Eu sempre indico, comecem sempre pelo Google, trabalhando com o portal CAPS, o ProStoFJ em paralelo, que aqui já tem bastante coisa. Certo? Qualquer dúvida, mandem-me para a gente. Biblioteca, arroba, ct.frj.br. Tchau. Tchau.